A tartaruguinha anda devagar, com seu casco duro para se proteger No mar ou na terra, ela vai sempre chegar, com sua casinha nas costas para se esconder Tartaruga, tartaruga, que bicho mais legal Com seu posse lente, sua cara passa, conquista todos com seu jeitinho especial A tartaruguinha anda devagar, com seu casco duro para se proteger No mar ou na terra, ela vai sempre chegar, com sua casinha nas costas para se esconder Tartaruga, tartaruga, que bicho mais legal Com seu posse lente, sua cara passa, conquista todos com seu jeitinho especial A tartaruguinha anda devagar, com seu casco duro para se proteger No mar ou na terra, ela vai sempre chegar, com sua casinha nas costas para se esconder Tartaruga, tartaruga, que bicho mais legal